Estamos em mais um dia aqui no Tokyo Ghoul Yeah! E bom galera, hoje é o dia que eu quero fazer algumas peripécias Até porque eu tenho o plano de enganar todo mundo aqui do servidor Pra fazer isso, eu tenho alguns objetivos Eu fiquei um dia sumido aqui do servidor, mas eu não fiquei parado, tá galera? Eu dei uma pequena farmada, tanto que eu gastei todos os meus dinheiros comprando o Lucky Block Até porque eu tava quase sem itens E também consegui derrotar bastante bicho, então eu tenho um pouquinho de points Eu não vou falar que é bastante, mas também não é pouco Mas vamos pro nosso primeiro objetivo E no caso galera, é vir aqui na crafting table e craftar esse CCG Porque esse CCG aqui galera, ele é um menu Onde eu consigo invocar aqui um shop, no caso ó Apareceu aqui o shop, e nesse shop eu consigo comprar tanto armadura aqui dos CCGs Que eu posso pegar o shop do CCG E esse shop aqui galera, eu consigo comprar algumas espadas Que no caso é essa Queen aqui Já deve ser muito melhor do que a minha espada de ferro E aqui tem a craft do CCG Cara, eu não vou perder muito tempo, a primeira coisa que eu vou fazer é comprar uma espada E agora podemos dizer que temos dois objetivos O primeiro deles é fazer um modo de Go Pro meu plano dar certo de eu enganar todo mundo Eu tenho que ter um modo de Go tirando esse olho de Go Pra as pessoas acharem que eu tô evoluindo como Go Então eu já vou tirar aqui o meu olho de Go Vamos fazer bastantes desses fragmentos de Kagune E aqui eu tenho várias coisas pra tá fazendo Tipo do Jason, desse daqui que eu nem lembro quem é Temos a Touka, o Ryo, e até mesmo o Ryze galera Cara, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser um Ryze, sendo bem sensível Até porque é um modo bom, e eu já vou tá conseguindo usar ele E agora eu já tenho aqui o meu modo de Go Que é bem melhor do que o modo que eu já tinha Então agora podemos ir pro nosso segundo objetivo Que no caso é farmar o suficiente Pra tá conseguindo ter CCG pra fazer a crafting table Eu só vou vir aqui e vou tirar essa crafting table né Porque eu não sou bobo galera E agora eu preciso ir atrás de alguns Go's pra derrotar Porque são os Go's que dropam coisas de CCG galera Então ó, tipo aqui ó, se eu derrotar aqui esse Go Nossa, ele tá forte Ih, ele não dropou, ele dropou só moeda Então eu vou ter que ir atrás de outro Até porque são chances de drop Mas beleza, não tem problema não Porque bem aqui na frente já tem outro Go Dá-se bastante Go's pelo mapa Vamos lá ó, um tapa, dois tapas, três tapas com a minha espada E agora vamos lá, pilhagem Boa, dropou CCG E dropa bastante galera Então vai ser só farmar bem tranquilamente Galera, olha isso daqui Isso daqui é novo da Adam mano Um, dois, três, quatro, cinco E já vamos bater com a pilhagem Olha, será que ele tá dropando bastante? Caraca, ele tá dropando bastante Galera Pelo que eu vi então, a Adam atualizou E agora tem mais mobs pra derrotar Isso vai ser maravilhoso pra minha estratégia de Farms O problema vai ser encontrar esses Go's né galera Esses Go's diferenciados, pelo que eu vi O spawn deles não é tão bom quanto o spawn daqueles Goozinhos né Mas eles é bem melhor de derrotar do que aqueles Go's que eu tava utilizando E olha aqui, já encontrei mais dois Go's Eita, tá nascendo um monte aqui galera Vambora então Galera, consegui aqui todos os CCG Points Agora vai ser só vir aqui ó E compro essa Crafting Table Beleza, e agora eu preciso ver os Crafts galera Porque aqui... Ih, aqui é de espadas Nossa, vacilei então mano Aqui é de espada só cara Cara, então qual será? Pra eu craftar os modos de... De Quink galera Não é aqui? Não, agora... Agora eu tô abismado galera Vou aproveitar que tem bastante Go aqui E vou derrotar todos eles pra não perder meu CCG Mas eu preciso descobrir a forma Ó, esse daqui deve ser bem diferenciado galera Mas eu preciso descobrir a forma De pegar os modos de Quink Meu Deus galera Esse bicho aqui é forte hein Olha isso E eu não quero parar de bater Ah, eu não quero parar de bater Porque eu não sei quando vai dropar Mas ele... Olha isso Ele dropa muita coisa véi Mano, como será que eu faço aqui os modos de CCG? Ah, será que era o primeiro shopping? Dois mil anos depois Depois de muito tempo Eu entendi o que tá acontecendo galera Bom, primeiramente Aqui tem uma Crafting Table E o que eu vi é que algumas espadas dessas Dão modos O que eu fiquei sabendo no caso Então eu preciso fazer dois desse material aqui Aí eu transformo nesse cabo Quink E pra fazer essa espada aqui Eu preciso de mais quatro Ou seja, vamos pegar aqui Quatro E agora eu faço essa Quink aqui Que é do Arima Vou tirar o meu modo E pelo que eu fiquei sabendo Clicando com o botão direito Eu pego um efeito de força e velocidade galera Só que não dura tanto tempo né Mas eu acho que isso daqui vai ser bem útil galera Mas será que dá pra mesclar com o modo? Mano, eu acho que dá pra mesclar Galera, dá pra mesclar com o modo mano Cara, eu vou aproveitar aqui ó E também vou tentar fazer esse daqui galera Que é essa Arata que é o modo Será que eu... Aí... Nossa, mas ela se faz com 30 material Quink galera Nossa, 30 material Quink é muito difícil de se fazer Talvez compense mais eu upar o meu Gol Porque talvez com esses 12 aqui Eu consigo upar o meu Heise Ó, fiz aqui o Heise nível 2 Pra fazer o nível 3 e o nível 4 Já tá faltando pouco Só que, olha isso galera Desse jeito eu já tô ficando mais forte Mano, como o PVP já tá on Eu não vou perder tempo também E eu vou abrir todas essas Luck Blocks Pra ver se eu consigo pegar a Poção de Força Velocidade Ou alguma coisa assim Galera, consegui pegar uma Armadura de Dima E uma Maçã Dourada Até agora foi a única coisa de útil que eu consegui Mas tá bom né Melhor que nada Vou continuar abrindo pra ver se eu tenho mais sorte Tá, talvez essa Poção aqui pra farmar galera Vai me ajudar muito velho Galera, depois de abrir muitas Luck Blocks A única coisa importante que eu consegui foi a Armadura E 7 Maçã Douradas Na real foi... é, foi 7 né De resto eu não consegui nada de tão bom não galera E o ruim é que eu não tenho nem a minha Bigorna aqui por perto Porque eu ia precisar da minha Bigorna Até porque eu peguei muito ferro galera Mas o bom é que aqui perto tem madeira né Vou fazer aqui uma Bigorna E agora vou renovar minha espada né Porque eu não sou bobo e não quero perder minha pilhagem Mas beleza galera E também isso daqui vai ser útil Isso daqui vai ser útil E agora eu tenho que derrotar mais Goals Pra tentar pegar o máximo desse CCG aqui galera Porque eu quero tá farmando E eu também vou aproveitar e vou derrotar Até quem... quem não é Goal mano Quero farmar o máximo possível Pelo que eu tô vendo aqui Tá nascendo uns caras muito cabulosos ó Mas bastante mesmo Então pra farmar vai ser até que tranquilo Vamos lá então Vamos já derrotar esse bicho aqui Pelo que eu tô vendo ele é forte galera Mas eu não vou parar de bater com a pilhagem Perfeito E aqui em cima tem outro E meu Deus E aí meu mano E aí mano Guiro Mano eu tô bem cara O que você tá querendo comigo aí aliado Ah mano eu queria ver como é que você tava Tá ligado Cara eu tô tranquilo véi Tranquilaço Entendeu Nossa você tá forte hein Mano eu não tô véi Só tô com essa cagunha aqui No nível 2 É mas ele é forte Ele é forte pô Você acha ela forte Mano se você quiser fazer uma trade Vou aproveitar que você tá aqui Eu posso fazer uma troca Que pode ser favorável com você mano Que troca Eu tenho essa espada aqui Essa quink Que ela é uma espada forte É uma espada da Adam E eu não vou utilizar O que que você tem pra me oferecer Eu queria ccg Se tiver tipo uns dois packs de ccg E mais uma maçãzinha aí Tá ligado Eu acho que rola Porque essa espada é forte mano Eu tenho Eu tenho só ccg points Mas é bem pouco Bem pouco Bem pouco mesmo Quanto é o seu bem pouco Sete Sete? Aham Ah mano Guiro Então o que que você oferece aqui Pela essa espada boa Ah mano eu não sei Tá ligado Porque eu não tô pensando muito Em pegar a espada agora de ccg Eu quero focar no meu modo Que eu tô sem nada Mas aí você vai ganhar uma espada Pra fazer o seu modo mais rápido É sim Mas eu já tô com aqui Tipo de diamante encantada Nossa mas você acha que de diamante encantada Dá o mesmo tanto que essa espada da Adam Ah mano Pela pesquisada que eu dei na Adam Mexendo nela Ela é bem forte É bem melhor Não é mano Não é mano Eu tô falando Ô Manjiro Você tem quantas maçãs douradas aí? É seis Seis Eu troco Eu troco por três mano Por três? É por três É uma troca boa Tá bom Toma aí Não Dessa daí? É Você tá achando que eu tô liso? Você tá achando que eu tô duro? Você tá dizendo que tava Que tá fraco Que tá liso Eu só tenho isso aqui mano Mas eu sou negociador mano Você não tem da outra? Não Tô liso Liso, liso, liso Então eu não vou te arrumar essa espada não Não tinha né Manjiro? Não tinha né? Oi Crazy E aí meu rei Como você tá? Calma aí Tudo bem amigão? Depende do quão bem eu devo estar né Cara então Eu sei que você tem umas capes Eu tinha E dessa vez você não vai me enganar pra correr no caminho das capes Ah é? Eu tinha Você não tá fazendo isso Você não tá fazendo isso não Eu tinha Você não tá fazendo isso não Eu tinha Você não fez isso não Eu comi todas mano Eu tinha Não meti mano É sério que você comeu todas? Sim Não tô? Vai chegar assim do nada jacaré? Não eu tava olhando a sua troca Mas tá bem real Eu não sabia Você não olhou pra cima em nenhum momento? Não mano O cara queria me passar a perna Você não percebeu isso não? Mano percebi que você tava fazendo uma troca interessante Um pouco Mas ele tentou me passar a perna Bom da última vez que a gente conversou Sinto que você fez o mesmo comigo Por que? Não sei Talvez por conta dos comentários do meu vídeo Falando que você me enganou Cara eu não engano ninguém Você me enganou cara Nada disso É crazy Eu acho que chegou o momento de você pagar por essa enganação aí Pagar por que meu filho? Sai daí doido Se correr de mim você não vai conseguir Mano Calma aí 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 Pode vir Ah mas a mesma coisa que deu Calma aí Olha a mesma coisa que deu Calma aí O que você tá querendo aí comigo malandro? Olha andou ficando forte Cara um pouco É que não deu tempo de eu fazer quase nada Nossa travou muito Nossa o meu também travou demais Calma E aí velho Você acha que você quer negociar com isso mano? Vai ficar fugindo de... Você vai me bater e vai fugir de elytra Cadê a sua honra? Cara eu percebi uma coisa aqui velho O que? Algumas coisas não fazem sentido nessa área Eu acabei de perceber isso da pior maneira Não não Você tá descendo Veio pro PVP Cadê o negócio? Isso daí você não tá tendo honra Você que veio me bater Agora você vai descer aqui Ah não 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 Ao momento que você fugiu de elytra Você acertou a derrota mano Isso daí todo mundo do comentário sabe Vai vai Desce aqui Vamos conversar Você não quer conversar comigo? Ah louco pra brigar né Não não Eu quero conversar com você Eu não quero brigar Vamos ver Vamos ver Vamos tirar o negócio à risca então Calma aí Olha o manjir aqui mano O que você quer de a risca? Calma aí ô manjira Se afasta aí Porque aqui a gente tá tendo convergente grande mano Depende do qual a risca que você quer seguir velho Não a gente pode pensar em Ó se você demorar muito eu vou desistir velho De pensar em algo Demorou então Ah você quer lutar? Não eu ia subir pra conversar de frente a frente Você quer me bater? Não louco calma A gente pode eliminar uns negócios aqui da Adam Isso que eu quis dizer O que? Vem cá Me diz uma coisa Você toma muito dano? Mano Razoável Quanto? Ah eu acho que pelo que eu contei ali Dois corações e meio Olha então vamos fazer um acerto aqui entre nós Eu vou te dar uma dica Certo E vou sair na paz Demorou Demorou? Não demorou Demorou Você conhece o Stock Goal? Cara o básico do básico Eu assisti as três primeiras temporadas Tá Eu vou te dar uma dica E vou deixar então Uma pessoa encarregada pra te ajudar Uma pessoa encarregada? Você acha que eu sou um boneco? Você vai precisar do PPP final não? Não sei Eu acabei de descobrir algo novo Você quer que eu compartilhe essa informação ou não? Mas só se você me responder algo Quanto de dano eu tava dando? É essa informação que eu vou dar Tá Então aparentemente Kaneki é o meta E Quink é muito forte Isso eu tô ligado É que eu tava com o meu plano ali em ação Agora você quer Agora você quer que eu explique o porquê disso? Por quê? Dá teu modo Pode? Dá teu modo Calma aí Eu não tô conseguindo dropar Ó tô confiando Claro Não vou te levar Não tem porquê Equipe isso aqui Calma aí Ele tem mais vida Olha só O que? Você não percebeu o dano? Mano eu não tomei nada de dano Nada? Nada de dano É minha armadura A proteção é muito alta Calma aí Calma não Não Agora Tá eu perdi três coração Três? Uhum Deixa eu ver aí Você Nada praticamente Cara não tô entendendo Será que o dano alterna? Não Caraca que merda foi essa Calma aí Toma aqui Ó eu acho que o dano alterna Tá e esquece o que eu quis te dizer de força ou não Ele tentou roubar Deixa eu ver aqui Ó quanto? Ué Ataca Eu entendi Você tô dando muito dano? Não, você ficou muito mais fraco Ué Ué Então a informação que eu ia compartilhar com você Era que Caneki é mais forte do que Coruja Mas não é Você deu muito menos dano agora Agora eu te mataria com a maior facilidade do mundo Antes eu tava morrendo pra você Por isso que eu tava voando igual um doido E tava preferindo conversar Ah Eu acho que ele tava perfeito de força Ô Magiro Não, eu também tô, cara Sai fora aqui da... Nossa, eu matei ele sem querer Foi sem querer Boa, gênio Deve ser porque vai ser um gol, né? Mano, foi sem querer Agora eu tô me sentindo mal, velho Esse sangue tá na tua mão, cara Tá na minha mão Esse sangue tá na minha mão Mas você veio aqui, veio me ameaçar Veio nada É, então Eu vim te ameaçar Agora eu descobri que você provavelmente... Eu não sei porque você tava dando muito dano, cara Eu sou o monstro do PVP, mano Não, não é isso não, cara Alguma coisa eu tava muito esquisita Tá, e o que você ia falar pro maninho aí me ajudar? Que você ia encarregar um carinha? Eu ia encarregar um... Magiro Sano te ajudar Mas você acabou de matar ele na minha frente? Mano, é que foi sem querer, velho Tá, eu vou conversar com ele Pra deixar ele encarregado te ajudar Pra você conseguir entender algumas coisas Sobre a Adon e sobre o Tokyo Ghoul, tá? Demorou O Magiro Sano me ajuda, mas assim... E aí a gente fica nessa Mano, mas assim Eu teria te matado agora, velho Não, nada disso, mano Experimenta me dar um tapa agora Só pra mim saber É que você correu Experimenta me dar um tapa agora É, eu teria te matado Olha aí Deve-me te trigirinho aí na humildade Eu teria te matado Mano, o que aconteceu Que você tava dando tanto dano, velho Mano, não é segredo, moleque Não é segredo Tá ligado, esses bugs segredo aí Se você quiser um PVP sem cap, eu vou Sem cap agora? Aham Bom, eu acho que dá pra dar Mas, mano, você vai estar em desvantagem Não tem problema Demorou, você não tá com efeito nenhum de cap, nem nada? Não, não tô com efeito de cap, não Bom, vamos embora, então Valendo, então, vamos embora Nossa, pior que não dá pra enxergar quase nada, mano Sim, é bem ceguinho Nossa, beleza É, sem jeito, mano O quê? Sem jeito Vai lá Atacou Não tem como É o homem, né? O homem volta e coloca ele pra correr Mano, eu não tô entendendo, cara Qual o sentido disso? E agora? Você veio me ameaçar aqui Se eu te derrotar agora, seu bundão Eu fiz um dos bagulhos mais roubados do mundo, véi Ué, agora você pode dar dano? Então, é que eu sei o esquema Mas eu posso te passar Ah? O esquema é... Mano, assim Pelo que eu vi Você tem aí no servidor Vários maninhos aí, né? Não, eu tenho dois que... Eu tenho um, no caso Que tá me devendo algumas coisas Que é o Mojiru-Sano Hum... Então, é que eu queria lutar mesmo Mas como a gente já tá conversando aqui Eu não vou lutar com vocês Pra também não ser injusto, tá ligado? Mas eu não vou te passar o segredo hoje Mas eu tenho esse segredo Pra dar mais dano? Aham Não, mano Eu só quero meus 23 diamantes aí Que me roubaram, né? Não, Crazy Eu não peguei não, mano Meu inventário tava cheio Tá aí, seus 23 diamantes Tão no chão Então faz o seguinte A gente vai fazer uma troca aqui Eu deixo o Mojiru-Sano te ajudando Você vai ter um... Um duo no Guerra por enquanto, né? O cara que adora fazer time Que é o Mojiru-Sano E depois a gente negocia Então esse segredo aí Que tu disse, né? Cara, eu tenho uma proposta melhor Ah Mano, tenta organizar aí Com esses caras aí Que tá te devendo O Mojiru já tá aqui Participando da conversa Sei lá Se você conseguir fazer Até o White também Alguma coisa assim Manda eles virem ficar Tirando PVP comigo, mano Fala assim Toda vez vai lá Tirar dois PVP com o Crazy Pô, aí eu vou tá mandando Os caras morrerem à toa Porque você acha Que os caras não tem capacidade De me derrotar, mano? Mano, eu... Eu não vou Eu não vou assim Eu não vou assim, fraco Então, eu acho que eles não vão aceitar Será? Não, eu quero pagar logo O acordo que eu fiz com ele E embasar Você tá tomando Dois e meio por tapa, não é? Agora Dois e meio por tapa Mas é isso Vai para aí Que eu também não tenho muita vida, né? Então, tipo O meu esquema Pra eu ganhar é só no combo, tá ligado? Fazer o estratégia e combo Cara, eu quero ver Eu quero policiar de novo Essa merda sua aí Mano, eu tô tentando entender, tá ligado? Eu quero muito Eu quero muito tentar entender É que tipo assim É que agora não funciona Tipo, tem chances de funcionar, tá ligado? Vamos de novo Agora não funcionou Já tentei usar Não funcionou Fica vendo aqui, ó Ah! Para, Crazy Eu entendi então qual que é Ah, você entendeu, né? Você viu a informação, né? É isso aqui, sério? É, eu tô sendo justo Você viu que eu te passei a informação Ah, isso não é uma informação Ah, pelo jeito Você não tava sabendo É que tipo assim Pelo que eu vi Tem chance de quando você ativa assim Vim e é feita mais ou não Tipo, não vem sempre, tá ligado? Sim Que nem agora Provavelmente não foi Agora não veio nada Agora você veio Pra você veio Calma, para aí, para aí Para aí, eu tô com o de vida Pra você veio Agora você arrancou Tipo, minha vida toda em três tapas Caraca Tipo, é chance, tá ligado? Ah, isso é curioso, hein, mano Você gostou, né? Eu tava achando esquisito Eu tava achando esquisito Que a coruja não dá tanto dano Nenhum Num Ryzen 5, né? Não, Ryzen 2, mano É, o meu é 2 Falei Ryzen 5 É o processador, né, mano? É Ryzen 5 seria a centípede, por exemplo Não, então Mas essa foi a informação Tipo, tem chances Pelo que eu tô vendo, tá ligado? Não é sempre que você vai conseguir Pegar esse efeito Abate agora pra ver se pegou Vai lá, taca aí Calma aí Não, você Agora não pegou Dura tempo mandar real Não é chance É tempo Então, é isso que aconteceu comigo, tá ligado? Entendi Isso justifica o dano, então Justificou, né, cara? Minha informação é preciosa e valiosa Agora passa uma capa aí Interessante O carinha que mora logo ali, vai Olha a informação de ouro que eu te dei, mano Tá, vai, toma Aê, valeu, mano Ó, pra te pagar aqui Uma também Aí você deu uma normal, legal Tá parecendo o Mangirossano fazendo negociação Bom, então é o seguinte Você me deve o Mangirossano? Ajuda aí? Tá bom Tá Antes, você lembra do nosso acordo, né? Aham, lembra Fica tranquilo Tá, então Conclua esse acordo aí Você tem a opção agora de fazer isso Beleza Ainda bem que eu tenho recurso, hein, mano Porque se eu fosse um cara merda sem recurso Eu teria morrido ali pra você, velho Não, você gostou, né? É, minha carta na manga Minha carta na manga em qualquer guerra Tá preparado, mano Não é nem literalmente ser o melhor Cara, o meu Sabe qual foi o meu preparo? A sorte confia É, descobri Descobri a sorte Fala, Mangirossano Ô, você não tem nem alguma coisa aí não Pra eu poder fazer um gol e gol, pelo menos? Como o Mangirossano vai me ajudar? Aqui, ó Aqui, ó Valeu, mano Pra eu poder te ajudar a farmar aí Entendeu? Eu queria vender essa espada Mas esse cara aí tá mais duro do que tudo, mano Entendeu, né, Mangirossano? Ajuda ele Beleza, beleza, beleza Fica tranquilo Tá A gente se vê Próxima vez pra PV Packers Demorou, pode ser Perfeito Perfeito Você viu que o pai tá treinado ainda, né? E eu nem usei tática de HG Porque o pai tá liso Ah, mano Para, velho Você só teve sorte de ativar um modo E ganhar força mesmo Não, demorou, mano Não, você jogou muito É porque eu tenho que Colocar meu ego lá em cima, né, mano? É, mano É que você tem a sorte do teu lado, cara Eu nunca vi um ser humano com tanta sorte, cara O cara descobriu a merda de um efeito Em algo que nem Deus sabia que tinha Bom, demorou Então a gente se vê por aí Imagirossano Com a parte do acordo Você vai concluir ela agora Ajudando o Crazy Beleza E a gente se encontra no próximo episódio Beleza Bom, galera Pelo resolvido Quem assistiu aqui o vídeo Viu a estratégia que eu usei Mas eu não vou passar Eu passei mais ou menos pra ele Porque realmente é verdade Se você ficar apertando com a espada Ela vai te dar um efeito de força Isso é fato E vai te dar velocidade também Por isso que eu fiz essa espada Mas tem aquela, né O Manjiro Sano me ajudar E ele dever no Inê Eu não sei se eu devo confiar Mas então, Manjiro Vem aqui, vem aqui, ô parceiro Calma aí, vem aqui Ó, eu não sei se eu posso confiar em você, mano Vou ser bem sincero Eu vou abrir aqui o jogo Você vai ter que ganhar a minha confiança Mano Eu posso te passar informação valiosa Não, eu não quero informação, mano Eu não quero Aprender a jogar A Eu abro a Behavior e aprendo Não, não, não é dado Não é dado É do Inê Não, eu não quero Não quero informação, mano Eu quero itens Por que eu tentei itens agora Se tiver que tu me matou Não sei Aquela capa eu tava escondendo de todo mundo Vai farmar Vou te arrumar aqui essa moeda aí Você tentou me passar a perna ainda Falou que ia me ajudar Então me passar a perna Então você tem uma chance Pra eu confiar em você Não, pra eu confiar em você Você vai ter que me trazer capa, mano Beleza, beleza Mas eu quero falar um negócio com você, mano O quê? Aqui, agora que nós estamos sós, tá ligado? Eu quero falar um negócio com você, né? Fala aí Vou te falar aqui Vou te falar aqui Que o Inê queria que eu fizesse, mano Ele quer que eu pegue informação sua E passe pra ele, tá ligado? Não, alguma coisa tá vindo Eu não acredito nem nele E nem você Por isso que eu falei Pra você ganhar minha confiança Você vai ter que trazer capa pra mim Cap, desça daqui, ó Não, beleza, beleza Mas escuta, escuta, escuta Uma coisa incerta Não tô mentindo Não tô mentindo dessa vez Tô dando a minha palavra O Inê que é o seguinte Ele pediu pra eu ficar com você É porque ele quer que eu pegue informação sua Igual ele tinha me pedido Não, eu tô... Imagina, eu não nasci ontem, não Mas assim, eu não quero que você fique grudado comigo Tipo, fica jogando por aí Vai ficar forte, tá ligado? Beleza Comendo você ficar forte E é isso Eu só vou confiar em você Se você me trazer capa Pelo menos cinco, no mínimo No mínimo Mano, é o seguinte Eu vou te trazer as capa Mas eu quero que tu me ajude Só em nenhum negócio Eu tipo assim Eu vou te ajudar em tudo Que você precisar A capa, esse negócio Mas é o seguinte Eu quero que o Inê pense Que eu realmente Tô ajudando ele Passando informação, tá ligado? Eu vou passar informação falsa, etc Demorou Porque eu quero trair ele Eu quero trair ele Nossa Ele me matou Epi passado, velho Não, tranquilo Faz isso, então, ó Vamos fazer esse esquema, então Uhum, pode deixar Mas, ó Eu só vou aceitar se você trazer No mínimo No mínimo Cinco Mínimo Beleza Amanhã eu trago uma sete, mano Demorou É isso que eu quero Desse jeito mesmo Desse jeito Amanhã eu trago uma sete Demorou, é nóis É nóis E galera Desse tempo que eu tava ali Falando com o Manjiro Tem uma pessoa me chamando No chat toda hora Então eu vou chamar ele Pra conversar Enquanto ele não chega Eu vou ficar farmando, né? Até porque eu quero fazer O meu modo de CCG, né, galera? Que é esse Nossa, exil Agora funcionou O efeito da espada, mano Dá muito dano, galera Mas é de chance, mano Você vai ter a chance De pegar o efeito da espada Ou não Mas eu vou aproveitar E eu vou farmar Tanto no CCG Quanto modos de Gol Eu quero ter os dois modos Mas pra isso Eu vou ficar farmando Até o Melo Vim E o bom que tá nascendo Muito Gol aqui Então isso me ajuda, né, galera? Galera, eu esperei muito tempo Muito tempo mesmo E ele não veio E eu fiquei farmando Enquanto ele não vinha Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer mais 14 Será que vai dar? Tô com 31, galera Ou seja, já que eu tenho 31 Eu consigo comprar Um modo Arata Que é o modo de CCG E olha isso, galera Eu farmei tanto Que olha como ficou O meu modo do Rise, né? Mas beleza Eu vim aqui, ó E, bem Será que esse modo é forte? Galera Descobri o meta Descobri o meta Provavelmente Mano, ele só não tem Muita vida, velho Mas ele tem muita defesa E eu já vou aproveitar E eu acho que eu vou Até upar mais esse Mas eu já vou ver Se eu consigo evoluir Até o meu modo Eu consigo evoluir Aqui pro 3 E pra evoluir E pro 4 Tá faltando só mais um fragmento? Pô, galera Se é só mais um fragmento Eu consigo Mas eu quero ver Se esse modo aqui Ele é forte Ele me dá muita vida Mas é isso que eu tô vendo, galera É isso que eu tô vendo, mano Eu acho Que eu descobri Algo incrível, galera Eu acho Que eu descobri algo Surreal, mano Beleza Eu acho que só de derrotar Aqui mais um Eu já vou ter o suficiente Na real Eu não derrotei com a pilhagem Então eu tenho que dar Só dois tapas aqui E já bate com a pilhagem Boa Eu vou ter o suficiente Pra tá upando mais um Aqui do Kaneki Eu não sei se é do Kaneki Ou não, galera Mas lembra muito A Kagune do Kaneki, tá? Vamos lá Vamos fazer aqui O nível 4 Fiz o nível 4 E será que vai ser forte, galera? Vamos ver É Eu descobri o meta Eu descobri, galera Eu descobri algo Surreal pro PVP Não vou ter vida Mas, mano Eu vou conseguir Dar um trabalho, velho Creizinho vai dar um trabalho, galera E olha aí Esse daqui tem um boss especial, mano O bom que eu já posso até Tá testando o dano que eu dou, galera Eu tô dando esse dano aqui Legal Até agora eu também Não tô tomando quase nada de dano Vamos dar uma corrida E eu vou trocar o meu modo Será que eu vou dar mais dano Com esse outro modo? Coloquei esse modo aqui Ele tem menos efeito, galera Vamos ver Hum, ele não é tão forte quanto o outro Se eu for parar aqui pra testar Eu acho que o do Kaneki Ele é mais forte Ele realmente é mais forte Se desse pra combar os dois modos Eu ia falar que eu tô feito, galera Mas, eu acho que eu vou usar uma estratégia, mano Vou usar uma estratégia, galera Ó, derrotei aqui o Kaneki Poderia ter derrotado com pilhagem, né, galera? Vacilei, né? Mas não tem problema, não Eu queria tirar o Tachinxa, mano Eu realmente queria tirar o do PVP Porque eu tô muito forte E eu acho que é isso que eu vou fazer Eu vou atrás de tirar o PVP Nossa senhora Vocês viram, né, galera? Vocês viram Tá, a minha sorte está voltando, tropa Minha sorte está voltando Olha aí Vem até mais Tá, galera Agora que eu já consegui abrir aqui umas Lucky Que eu queria abrir a mais Só pra ver se eu ia conseguir pegar uma poção de força Eu vou procurar alguém pra tirar um PVP comigo Sendo bem sincero, galera Eu quero tirar um PVP Porque eu quero colocar algumas coisas à provas E tem gente ali abrindo Lucky Block Quem tá abrindo essa Lucky Block? Ixi, mano Logo duas pessoas aqui juntinhas E aí, meu rei Você tá bem? Tá bem, mano Tá de boa Mano, eu tô mais ou menos triado Cadê o outro? Tá igual comigo, né, mano? Mano, então foi o que eu falei Eu tô mais ou menos Cara, é que eu quero tirar um PVP Eu vou aproveitar que você tá com esse modo Você aceita tirar um PVP comigo? Ah, então bora, mano Vamos mesmo? Vamos, vamos Só que eu tô sem cap, tá ligado? Demorou, demorou Então vamos sem cap Não vou sem cap Tá, não vou nem usar cap Quando você falar já Então vamos lá, né, mano? Tá pronto aí? Tô pronto, tô pronto Vamos lá, vamos lá Valendo, valendo Valendo? Você tá correndo aqui? Ah, achei você Beleza Eu quero fazer um teste, mano É, eu acho que eu estou certo Você tá tomando muito dano? Tô tomando dano, mano Então demorou Calma aí, pode parar Deixa eu fazer agora outro teste Vê se esse daqui vai melhorar aqui, ó Ó, coloquei esse daqui Poxa, que estranho Calma aí, vamos lá Vê se esse daqui dá mais dano É, esse aí dá mais dano Dá mais dano Dá muito ou menos dano? Mano, dá tipo Acho que dá o dobro do outro Mano, beleza Como você me deu essa informação? Olha aqui, ó Vou te pagar com isso daqui, pode ser? Ah, tava precisando, mano Aí sim Vou te dar três Se você quiser tirar um PVP sério, sério mesmo Tipo, ir até o fim Era só porque eu queria tirar essa informação Mas eu sou doido por PVP Mano, você é doido por PVP Eu já tirei o PVP com ele Você tirou o PVP com o Namapu? Aham, eu coloquei ele pra correr, mano Sério? Aham Ô, louco, aí sim É, então, mas é assim, mano Eu só queria só fazer esse teste mesmo, tá ligado? Mas tá tranquilo, então Você pediu por um PVP, amigão? Mano, mais ou menos, tá ligado? É que, tipo assim Eu queria fazer um teste Só que eu já fiz esse teste, tá ligado? Entendi Quer fazer outro? Mano, depende Eu quero fazer também Se eu tiver um minder teste Só por guardar uma espada e pegar outra Eu tenho aqui, mano Tenho aqui Pega aqui Coloca aí Aqui, ó Eu quero fazer também um teste, mano Tá, mas vai ter regra de capa? Vai ter regra do quê? Normal Normal? Normal, mano Correr perdeu Correr perdeu O pior, mano Que eu tô sem a minha estratégia Mas demorou Vambora, então Calma aí, eu só arrumar aqui Eu perdi o meu item mais importante Que tristeza Tô preparado Calma, só pra ter a certeza Também vou ter essa certeza, né? É, tem que ter a certeza, né? De equipar o modo pra não bugar No 3 No 3 Você vai querer comer a capa? Eu tô com uma capa só Você vai querer comer ela Ah, você usa a opção de força, mano Vambora Que malandro, velho Tá, aqui eu acho que não vai dar pra mim, não Já era Não, devolve meu modo aí, pô Era só um teste Ué, caralho Eu poderia ter corrido Você foi de poção Da outra hora você correu Justo pelo justo Vai tirar meu único modo que eu tenho Uma espada do cara também, ó Tem que dar pra ele Não, não, não É o único modo que eu tenho Devolve aí, vai Vai, 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 vai Justo pelo justo Eu vou... Mano Você correu de elytra, mano Vai Dá, dá o meu modo Mas você poderia ter corrido Não, 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 mano Pra mim o PVP é assim Sem fugir Então, mas você poderia ter fugido Era desde o início Vale tudo Ah, mano Para Tá, vai Coloca o enderchat no chão Eu não tenho o enderchat Acabei de perder todos os meus itens Não, alguém tinha enderchat aqui Colocou ali Foi o White que correu, mano Cadê esse mandra aqui? Tá, tô aqui, mano Tô aqui do lado Ele até devolveu teu item já Ele correu Não, mas ele tinha colocado O Enderchat em algum lugar Tá aqui Tá aqui no meio Ô, White Desculpa te chamar de pilantra Tá aqui Tá aqui Tá última Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui Vem cá Muito obrigado Você é muito gentil, cara Agora você vai ganhar um voto de confiança comigo Toma esse cubo Não, não Ô Ah, não Aí você tá tirando, né, parceiro Ué, cara Eu te devolvo o meu modo Tá ruim? Não Você tá ruim? Tá péssimo Ele comeu a outra cauda Não E se fosse você me atacando E eu tivesse moído? Eu ia te devolver Ah, crazy Hipoteticamente falando é complicado, né? Não, eu ia, mano Você sabe que eu ia, velho Mano, não Não sei que você ia Porque eu não posso confiar em você, velho Como não, cara? Não, você já tentou me enganar uma vez, mano Lógico que não, velho Eu vi nos comentários, crazy Eles não mentem Mano, eles mentem, velho Eles não mentem, mano Vocês estão me enganando uma vez, cara Devolva aí, meu modo aí, mano Mano, se você não devolver, mano Eu juro que eu vou ficar muito bolado, velho Fica Eu vou ficar muito mais, tipo, o extremo do bolado Então fica, mano Demorou, então O cara foge e ainda rouba meu modo Isso daí é divinidade, galera Já viu o retorno do Nebleck, já? Retorno do Nebleck, mano Você correu de Elytra Você tá sem moral Na minha época do Guerra Se bater esse PP Tinha que ficar Não corria do Guerra Você sabia de uma coisa que eu não sabia A gente fez uma troca de informações E eu te dei uma capa Você correu Você foi bunda mole, mano Na minha opinião Eu te dei uma capa, hein? Não, aceitou Bunda mole Devolve meu modo Prefiro meu modo do que uma capa Eu gastei uma capa pra te enfrentar, cara Eu devolvo uma capa Se você me dá o meu modo Ah, nem pensar Tá vendo, então? Tá vendo, então? Você não é justo, mas demorou Todo mundo tá vendo isso daí, mano Vou dar uma roupa pra você Pode crer, velho Você não ficar sem nada Tô dando uma roupinha pra você Não, pode crer, mano Pode crer Você não ficar na... Vou abrir aí E como é que tá saindo com o Manjiro Sun aí? Mano Deixei ele, mano Olha o tanto de coisa que eu te proporcionei Eu te dei um player Você acha que andar com o Manjiro Você acha que andar com o Manjiro é lucrativo? Ô, louco Eu te dei um player, pai Não, lucrativo é porque ele é gente boa Mas ele só tá me seguindo aqui, cara Eu tô te seguindo o que eu tava farmando, mano Olha aqui, eu peguei uma cauda, velho Eu tava sem nada Cara, só tá me seguindo Não, mas demorou, mano Vai ser a volta daqueles que já foram Eu não tenho nem pão mais Não, não, não Sai daqui, White Não, sai daqui, White Sai daqui Dropa o pão aí, velho Por favor, não vai deixar eu correndo com fome Mano, eu nem peguei teus pães Eu não tenho pão Muito obrigado Eu peguei pães aqui, ó Aqui, ó Os pães do Creed aqui, ó Tá vendo aí? Os caras só esperando na miúda Eu tô lá, teu amigo, cara Último pra caramba Tava pronto pra te devolver os recursos Só não quer falar que tá com os recursos na mão Você não sabe o tanto Não, eu tô sem nada Eu tô com minhas coisas aqui, ó Eu posso passar a tela, mano Não, não, não Vem cá, aproveitando que você tá aqui O quê? Não, o... White, eu liga aí, mano Ah, eu vou embora então, mano Vou deixar vocês aí E aí? Galera, ele veio com posição de força, mano Mandrake Eu vou tentar me vingar, mano Ah, eu vou derrotar o White Eu vou derrotar todo mundo que tava ali, velho Agora eu ativei o modo competitivo, galera Até agora eu tava tranquilo, mano Pô, se esse cara ficar me seguindo aqui Eu vou trocar ideia com ele, mano Cadê? Ô, Magiro Você que tá me seguindo aí, cara Você tá me seguindo e tá falando que tá farmando Eu tô farmando Ó, o Inê falou que você tá aqui pra me ajudar Então você tem que dropar pelo menos O gopoint só pra evoluir o meu modo, cara Que eu perdi a única coisa que eu tinha Ah, mano E cadê? Cadê aquela espada lá que você tava guardado? Tava farmando, mano Eu te dei minha espada, mano Eu acho que agora ficou justo Porque eu dei aquela minha espada mega forte Você lembra, né? Então tá aqui comigo ainda Tá aí com você ainda? Uhum Cara, eu acho que aqui perto Tá os meus negócios de craft Na real, não Acho que eu coloquei longe Porque se tiver... Não, era por aqui mesmo Era aqui, era aqui mesmo Era naquela ponte ali, ó Ah, eu vi Que eu já ia me perder Não temos que briga não, mano Tem um negócio pra você aí O que você tem pra mim? Fala, Crazy Tamo aí Mas por que você tá me ajudando? Eu peguei o Inê Que? Você não falou que eu botou ele pra correr? Aham Eu botei ele pra correr Você botou ele pra correr? Ele pediu pra parar Ele falou que ia dar o modo Não, por que ele fez isso? Eu não faz isso não Deu, tava o cara Mano, ele simplesmente Não queria morrer Tanto é que eu até quebrei A porra do modo aí Quase quebrou Aí ele falou que esse modo era teu Mano, olha que mandraque, velho Cara, eu quero tirar um... Mas tipo, já é melhor Porque eu faço em nada Sim, e o que eu posso te fazer Pra te pagar, então? Mano, lembra aquelas maçãs que você deu? Tô precisando de mais um pouco Agora eu não tenho mais Agora eu não tenho mais Esse é o problema Ah, vai Você não viu que eu fui de base ali, não? Ah, mano Como eu derramo farmadinho, ó Pega Eu fui de base Aê, boa, Magira Eu tinha ido de base Cara, eu quero lutar com alguém, mano Eu vou atrás de fazer algumas estratégias Pra lutar com alguém, velho Tá ligado no Melo e no Kai aí Que eles tão bem forte aí Tocando nada com ninguém, não Melo e Kai, ó O Red, no caso, e o Kai Melo tão por aí Tão farmando aí E tão fazendo o modo dele E não tendo nas caras Demorou, demorou Boa, boa informação Mas aí, mano Você que tá andando com o Mangira aí E ele que é o rei das Adon O que vocês acham de bom pra fazer nada? Mano, eu não tô gostando Porque ele não sai do meu pé, cara Mano, primeiramente Que eu tava seguindo por um canto Aí você virou Todo canto que eu vou Ele fala que eu tô seguindo por um canto Mentira, mano Mentira, ó Se liga, se liga, se liga Ele tava vindo pra essa direção aqui Lá na frente Tava vindo pra lá Aí eu virei pra cá, mano Do nada eu só vi o cara Vindo pra minha direção, velho Ele falou que tava seguindo ele Aí só tem essas duas direções No mapa todo Então Não, mas eu tava vindo pra cá Primeiro Ô, White Will Como você me deu essa informação Eu vou atrás desses caras Se eu derrotar eles Eu juro que eu te dou Alguns itens Que eles dropar Vamos fazer esse esquema então? Porque você me deu essa informação Tá Então, fechou então E eu vou te pagar desse modo Que você me deu, tá? Rolou, cashback? É, mano É desse jeito mesmo, tá ligado? É assim que o Crazy funciona Eu sou justo, cara Ah, por isso aí Eu vi que você passou um pouco Com a luta do Ender Mas eu vou te falar É, eu vi isso daí É, eu vi isso daí Era isso Por isso que eu quero ir atrás de Luck O modo ele aumenta o nosso dano Porém a força é um dano extra, tá ligado? E você tem quantas dessa? Eu tenho só essa daqui, mano Que eu tô pra usar agora Eu tinha outra que eu gastei com o Ender Por isso que eu consegui botar ele pra correr Certo E agora eu tô só com uma Só que ela é arremessável, tá ligado? O meta aqui seria o quê? O Ender agora tá lá nas trevas dele aí Farmando sozinho A gente se se encontrasse com ele de novo Usava ao mesmo tempo aquela juntinha Que pegava em três Ela dá em área Mas você acha que 3v1, mano? Mano, eu tenho uma estratégia melhor, cara Bem, basicamente isso ele é dois, né? Não sei se o Akashi conta como alguma coisa Eu tenho uma estratégia melhor, cara O melhor Você quer ir pvp com o Enel Ou você prefere ir com os outros dois? Mano, eu prefiro os outros dois, já Você prefere os outros dois? É, porque o Enel já botei pra correr É, então demorou Porque eu ia fazer o quê? Mas se a gente quiser Se quiser a gente pode ir lá agora com o Enel Só que ele já tá todo locado Você acha que ele vai querer tirar o pvp? Mano, acho que ele vai correr Você acha? Mas é uma coisa certa A gente ganha Mano, vamos deixar isso então pra amanhã? Vamos fazer isso? É que eu queria enfrentar ele no mano a mano, tá ligado? Se fosse pra enfrentar ele Eu confio na minha habilidade pra derrotar ele, tá ligado? Só hoje que não foi o dia É, porque ele tava com poção e eu tava sem, tá ligado? Então tipo, na minha concepção tá um a um Eu coloquei ele pra correr e eu não corri Eu fico até o final É, mano, pega o meta, mano Farma bichinho Troca a moeda pro Lucky Block Que você vai ter muito Aí pega a poção no Lucky Block Sempre vem Demorou Vai ser isso aí mesmo, então Valeu aí pela dica Valeu, mano Bom, galera, é isso Estamos fazendo parcerias Ou não Eu não sei o que eu tô fazendo Mas eu quero derrotar todo mundo E amanhã vai ser o dia que o Crazy Vai vir on fire, mano Eu tô com uma estratégia absurda, mano Absurda que vocês não entendem